Fala galera, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. É isso aí, nossa segunda aula de PHP, certo? E nessa aula nós vamos falar sobre constantes e variáveis. Vamos começar esse assunto aí, extremamente importante na área de programação, tá bom? Vamos ver o que é isso daí. Eu tô com o arquivo aqui da aula 1 aberto, só que eu vou copiar esse conteúdo aqui do código básico, tá? Pra gente não ter que repetir isso aqui novamente. Na verdade eu nem vou copiar não. Então, eu vou só salvar aqui, ó. Salvar como? Com o nome aula 2, jóia, e é só a gente alterar algumas coisas aqui, né? Título, essa parte aqui por enquanto nós não vamos ter. Na verdade o código HTML ele nem é necessário, tá? Se eu quiser trabalhar só com o PHP não tem problema não. Mas eu vou deixar o HTML aqui, porque nós vamos incluir uma meta pra gente trabalhar com a página de código, né? Com os nossos caracteres, acentuação e por aí vai. Porque se eu escrever um caractere que necessita acentuação, ou caracteres especiais como cedilha, não vai dar certo, né? Vai aparecer aqueles símboloszinhos estranhos. Então, pra isso não acontecer, nós vamos incluir uma meta aqui dentro do head, no corpo do HTML que é essa aqui, ó. HTTP, e aqui a parte mais importante que é a página de caracteres. char 7, utf 8. Então, com a nossa página de caracteres. Beleza, isso aqui resolve o nosso problema de acentuação. Vou retirar esse conteúdo aqui, que isso aqui é da aula passada, né? Da aula 1. E, beleza, estamos com o arquivo aí pronto da aula 2, onde nós vamos trabalhar com constantes, constantes e variáveis. Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Já iniciei aqui com as tags do PHP, né? Já estão abertas aqui, na verdade isso aqui já veio do outro arquivo, né? Mas o código PHP, lembrando aí que ele deve ficar entre a tag de abertura, né? Do código PHP, que é o interrogação PHP e finalizar aí somente com o interrogação. Tá bom? Vamos ao conteúdo da aula de hoje? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro de variável. Então, vou colocar um comentário aqui. Variáveis, jóia. E o que que é uma variável? Basicamente, uma explicação bem básica aqui pra gente entender o que que é uma variável. É uma posição que a gente reserva na memória RAM do computador. Na verdade, a gente indica e o sistema operacional cuida de fazer essa reserva pra gente. Na memória RAM do computador, com um nome definido. Em uma linguagem mais estruturada, a gente tem que definir o tipo dessa variável. Tá certo? Então, eu tenho que informar o nome e o tipo de dados que essa variável vai receber. Aqui na versão 4 do PHP, não tem essa necessidade. Basta eu informar o nome da variável e o próprio sistema cuida do tipo. Ele que cuida. Se eu colocar uma string, automaticamente essa variável passa a ser do tipo string. Se eu colocar um numeral, automaticamente essa variável passa a receber, passa a poder trabalhar com numeral. Seja inteiro, seja número real e por aí vai. Tá certo? Então, não tem muita dificuldade não pra gente trabalhar com variável no PHP não. Basta informar o nome e colocar um valor. Eu posso já atribuir um valor direto na criação dessa variável. Tá certo? Tá. Mas não é simplesmente... Por exemplo, eu quero colocar uma variável chamada vNome. Aqui, ó. VNome. Eu não posso só deixar assim, não. Eu tenho uma regrinha aqui, né? Colocar o nome, mas eu tenho uma regrinha. Certo? Que é o carácter cifrão. Pra gente criar uma variável, essa regrinha aqui no PHP é fundamental. Eu coloco o cifrão e em seguida o nome da variável. Ok? Quando a gente coloca o cifrão, o sistema já entende que eu tô criando uma variável em PHP. Ok? Se a gente deixar só assim, eu já tô definindo a variável, mas ela não tem nada. Ela não tem nenhum valor. Eu posso iniciar essa variável já com o valor. Então, basta eu usar o operador de atribuição, o igual. Certo? Como é uma variável de string, é um texto, a gente coloca o texto entre aspas. Então, eu vou colocar aqui o texto, o conteúdo dessa variável. Então, eu já tenho ali na variável vNome, certo? O texto Bruno. Ok? Vou criar uma outra variável aqui, ó. V, é, vNum. Onde vai ser uma variável numérica que eu vou colocar aqui o numeral 10, por exemplo. Então, veja bem. Eu tenho duas variáveis com o conteúdo diferente, uma string e uma variável numérica inteira, tá? Vamos criar uma outra variável aqui. V, num, dois. Onde eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, vinte ponto cinco. Então, tem uma variável aqui, é, com o número real, o número float, certo? Vinte ponto cinco. Então, tem que ter três variáveis diferentes, tá certo? E notem que eu não precisei informar o tipo. Basta ir atribuir um tipo de valor que, automaticamente, essa variável passa a ser desse tipo. Bom, uma variável, ela tem esse nome porque o conteúdo, ele pode ser variável. Ele pode ser modificado. Então, uma variável, eu posso acessar pra simplesmente buscar o conteúdo, resgatar o conteúdo dessa variável. Ou eu posso acessar pra poder realizar alguma alteração. Eu posso mudar o valor da variável sem problema nenhum, tá? É diferente das constantes que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada... Deixa eu ver aqui, soma, e vou iniciar com o valor zero, tá? Só pra gente ter mais alguma variável aqui. Vamos escrever os valores dessas variáveis. Como é que a gente escreve? Basta eu chamar aqui o comando de escrita, o eco, e colocar direto aqui dentro das aspas. Eu tenho duas formas de fazer isso. Uma forma é colocar diretamente dentro das aspas. Então, eu vou colocar aqui, ó... Variável... Venome... Vou escrever isso aqui, ó... Variável Venome... Ou melhor, vou escrever só nome, pra não confundir, tá? Aqui, ó... Nome... E o conteúdo da variável Venome. Então, basta eu colocar o nome da variável aqui, ó... O cifrão... Venome... Ok? E automaticamente isso aqui já vai ser impresso... O conteúdo da variável Venome aqui. Vai ser nome, dois pontos, e o conteúdo da variável Venome. Vamos ver isso? Vamos salvar. Lembrando que eu já estou com o EasyPHP aberto. Olha aqui, ó... Já está rodando o Apache e o MySQL, tá certo? Então, basta eu clicar aqui com o botão direito... Selecionar o Administration, né... O Administração... O Alias nós já criamos na aula passada... Tá aqui, ó... Aulas PHP Canal... E ele já listou pra mim aqui dentro da pastinha os arquivos Aula 1 e Aula 2. Já estou com a pastinha aberta aqui, ó... O Aula 1 que a gente tinha na aula passada e o Aula 2 que nós gravamos agora. Ok? Então, vamos voltar aqui... E vamos clicar aqui no Aula 2. Beleza, olha lá. Nome e o conteúdo da variável Venome. Tá certo? Vamos colocar aqui, ó... Após essa linha... Deixa eu dar um BR aqui... Ao final, né... Ele vai escrever o conteúdo da variável Nome... Dar um BR... Vou alterar aqui o valor da variável Venome... Certo? Aqui, ó... O Venome agora vai receber Campos... Opa... Campos... Ok... E eu vou escrever novamente... Vou até copiar aqui, ó... Vou escrever novamente o conteúdo da variável Nome... Então, inicialmente, ele vai escrever Venome com esse conteúdo aqui... Depois eu altero o conteúdo de Venome... Certo? E ele escreve Venome com o novo conteúdo... Vamos ver se vai acontecer isso... Vamos dar um F5... Exatamente, olha lá... Variável Venome, inicialmente, tinha o valor Bruno... Então, ele escreveu o nome Bruno... Depois, logo abaixo, eu alterei o conteúdo para Campos... E ele escreveu aqui, ó... Nome mais o conteúdo de Venome... Que é Campos... Tá bom? Outra maneira... De a gente realizar... Essa... Essa utilização das variáveis aqui... Nas strings... É assim, ó... Deixa eu alterar... Novamente, aqui... V... Nome... Vou colocar Bruno novamente... Certo? E vamos escrever aqui de outra maneira... Aqui, ó... Nome... Ok... Notem que eu não coloquei a variável aqui dentro... Então, eu posso chamar via concatenação... Eu posso chamar... É... Via concatenando aqui, né... O conteúdo da string... Com o conteúdo da variável... A string é o que está entre as aspas... Mais o conteúdo da variável... Então, eu faço essa junção... Através do operador ponto... Tá? Em outras linguagens tradicionais... Seria assim, ó... O conteúdo da string... Mais... O conteúdo da variável... Mas aqui em PHP não... Esse operador... Pra gente juntar... Essas variáveis... É... Na string... No conjunto de texto... É o operador ponto... Então, basta eu colocar aqui, ó... Aquela string aqui... Essa string, né... Essa string... Mais... O conteúdo da variável... VNOME... Beleza? Vamos colocar aqui o BR também... Então... Mais... Essa outra... String aqui... Tá certo? Então... Essa linha vai resultar exatamente... No conteúdo dessa aqui, ó... Vamos ver isso... Já está salvo... Vamos voltar... Pressione F5... Tá lá... O nome... Bruno... Com o novo conteúdo... Com o novo conteúdo da variável... Então, eu tenho essas duas formas... De utilização aí... Das variáveis... Ok? É mais comum... Essa primeira maneira aqui... Porque é mais simples... Pra gente utilizar a variável... É muito mais fácil do que... A gente fazer essa concatenação toda aqui... Porém, isso aqui é necessário... Principalmente nas constantes... Tá certo? Vamos imprimir aqui o valor... Da variável soma... Então, veja bem aqui, ó... Eu vou falar aqui... Soma... Vai receber a soma aqui... De 10... Mais 20... Certo? E aqui eu vou escrever... O conteúdo... Da variável soma... Então... V... Soma... Tá vendo que fácil? Vamos dar um BR aqui, né? Aqui no final... Então... Aqui ele vai escrever... Soma... Com o conteúdo da variável... Opa! Aqui tá errado, né? V soma... Que é a minha variável... Vamos colocar... V soma aqui também... Pra ficar tudo igual... É... Mesma... Mesma regrinha, né? Não é necessário ver, tá gente? Lembrando aqui... Isso aqui é só uma... Uma... Uma sintaxe minha... Uma regrinha minha... Ok? Então ele vai escrever aqui... Soma... Mais o conteúdo da variável... V soma... Que no caso é 30... É 10 mais 20... Vamos ver isso... Salvamos... Vamos pressionar o F5... Tá lá... Soma... 30... Que é o conteúdo da variável... V soma... Tá certo? Então... Isso são variáveis... São essas posições... Que a gente reserva... Na memória RAM... Do computador... Ok? E eu posso... Resgatar... O valor dessas variáveis... Eu posso ler e escrever... O valor dessas variáveis... E posso... A qualquer momento... Alterar o conteúdo... Dessas variáveis... Igual nós fizemos aqui... Tá certo? Diferente... Das constantes... Gente... Vamos colocar aqui... Então... Constantes... Uma constante... Eu defino essa constante... Inicialmente... Ok? E não posso alterar... O seu valor... Então... Uma constante... Vai ter o seu valor definido... Inicialmente... Tá? E ela vai ter esse valor... Pra sempre... Dentro do nosso programa... E já... Até existem algumas... Constantes... Pré-definidas... Nós podemos ver... Algumas aqui... Eu posso falar... Algumas importantes aqui... Por um momento... Aqui... Pra gente... Mas vamos lá... Vamos ver... Como definir... Uma constante... Por exemplo... O valor de π... O valor de π... Não muda... Então... Posso criar uma constante... Aqui com o valor de π... E sempre que eu precisar... Usar o 3,14... Eu posso... Chamar isso aí... Dentro do meu programa... Pelo nome da constante π... Tá bom... O meu nome também... O meu nome não vai alterar... Né... Então... Posso criar uma constante ali... Com o meu nome... E sempre que eu precisar do meu nome... Eu chamo essa... Essa constante... Ok... Então... Vamos lá... Vamos ver como que a gente... Cria uma constante... Nós vamos precisar aqui... Do comando... Define... Então... O define... Olha só... O... O... Notepad++... Já até mostrou pra mim aqui... Né... O que é que eu preciso... Eu preciso de informar o nome... E o valor... Basicamente isso... Tá... Isso vai ser case sensitive... Né... Eu posso usar esse true ou falso... Aqui também... Mas vamos colocar... Nome e valor... Então... Primeiro... Nome dessa constante... Vai ser nome mesmo... Constante... Nome... Vamos colocar aqui... Cnome... Né... Pra... Pra... Pra gente diferenciar... E o valor... Dessa constante... Vai ser uma string... Então... Tá lá... Bruno... Então... Criei uma constante... Chamada... Cnome... Ok... Com o valor... Bruno... Vamos escrever isso aqui... Vamos colocar... Um... Eco... Aqui... Vou colocar mais pra cima... Vou colocar em cima de tudo aqui... Ó... Fica ruim, né... É pior... Vamos deixar lá embaixo mesmo... Aqui ó... Eco... Imprimir... Uma linha horizontal... Hr... Ok... E aqui nós vamos definir as constantes... Então... Vamos escrever o valor da constante... Cnome... Então... Eco... Aqui ó... Constante... Cnome... Escrevi aquela string... Agora eu quero escrever... O valor da constante... Aqui não pode ser igual a variável... Eu não posso fazer isso aqui não... Ok... Que ele não entende... Então... A constante... Quando eu quiser escrever o valor de uma constante... Automaticamente eu tenho que usar o operador ponto... Igual nós fizemos aqui na variável... Então... Basta chamar aqui... O nome da constante que eu quero escrever... Já vamos colocar um br aqui também... Escrever uma string... Veja bem... Essa string... Mais o valor dessa constante... Mais essa outra string... Vamos ver aqui... Salvamos... Vamos atualizar... Está aqui o hr... Olha lá... Constante... Cnome... Tem o valor... Bruno... Ok... Então... Quando a gente cria uma constante... A ideia... É que em todo o nosso programa... Ela sempre vai ter aquele valor... Eu posso confiar... Eu devo confiar em uma constante... Que ela nunca vai ter o seu valor alterado... Tá bom... E eu posso usar essa regra aqui... Que é muito simples... Basta informar o nome da constante... O nome... O nome... Não... O nome é na frente... O nome... E o valor... Da constante... Tá bom... Sem muita dificuldade... Vamos ver mais algumas constantes aqui... Nós temos algumas... Pré-determinadas... Dentro do... Do sistema... Pré-determinadas em PHP... E eu posso usar... Essas constantes... Pré-determinadas... Direto aqui... Na... Na... Na impressão... Ou eu posso armazenar... Esses valores... Dessas constantes... Em novas constantes... Eu posso criar uma constante... Para armazenar o valor... De uma constante... Pré-determinada... Por exemplo... Uma constante... Que a gente tem... É... A constante... File... Que indica... Para a gente... O nome do arquivo... O nome do arquivo... PHP... Vamos ver... Como que a gente usa... Essa constante... Aqui... Basta eu chamar... Direto... A constante... Tá certo... Se eu quiser... Simplesmente... Escrever a constante... Eu chamo ela aqui... E essas constantes... Pré-determinadas... Por exemplo... A file... A gente trabalha assim... Ó... É... Dois underline... 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 O nome da constante... E mais... Dois underline... Então... Ali eu estou chamando... A constante... File... Ok... Que vai me indicar... O nome do arquivo... Vamos ver isso... Vamos salvar... Essa constante... File... Que já é... Pré-determinada... Não foi eu que criei... Tá certo... Vamos atualizar... F5... Olha aqui... O nome do arquivo... Inclusive... Com o caminho... Né... O caminho... E o nome... Do arquivo... Aula 2.php... Posso escrever também... Posso misturar isso com string... Sem problema nenhum... Olha aqui... É... Nome... Do... Arquivo... Então... Misturei aquela string ali... Né... Mais... O operador de ponto ali... Tá vendo... O conteúdo da constante... File... Vamos salvar... Vim aqui... E atualizar... Olha aqui... O nome do arquivo... Tá lá o caminho... E o nome do arquivo aqui... No final... Tá bom... E se eu quiser... Armazenar isso aqui... Dentro de uma constante... Que eu vou definir... Então... Vamos lá... Usamos o... Define... Nome da constante... Vamos chamar aqui... A constante... Versão... Do PHP... Então... Vou criar uma... Uma constante... Que é chamada... Ver... E chamar uma constante... Definida pelo sistema... Que é o... PHP... Version... É... Outra constante... Que já está definida... Essa aqui... Foge... Essa regrinha aqui... Do... Do... Operador... Underline... Né... Não precisa do... Underline... Underline... A versão... Do PHP... A constante... PHP... Version... A gente chama desse jeito... Então... Eu estou armazenando aqui... Dentro da minha constante... Ver... O conteúdo... Dessa outra constante... Pré-determinada... Vamos escrever isso na tela... Vamos colocar... Um... BR aqui... Ok... E escrever aquela constante... Na tela... Então... Da mesma maneira... Aqui... Versão... Do... PHP... Eu posso... Chamar aqui... O... PHP... É... Version... Ok... Igual a gente fez aqui... Ou... Posso chamar... A constante... Que eu defini... Que é a constante... Ver... Vamos colocar um... BR aqui... Já de uma vez... Também... Ok... Vamos ver isso... Salvando... Vim aqui... Atualizando... Está aqui... Versão do PHP... 5.5.8... Lembrando que... Mais para frente... Nós iremos trabalhar com objetos... Tá... Vamos entender aí... É... Trabalhando com... Com objetos... Dentro do PHP... Classes... Objetos... E isso só vai funcionar... Essas definições... De... De objetos... Na versão 5... Ok... A versão 4... É... O que nós vamos trabalhar com... Classes... Objetos... Não funciona não... Só funciona... A partir da versão 5... Tá bom... Então... Quem está com uma versão... Antiga do PHP... Aí... Do... Do... Já tem essas... Nessas versões novas... Do EasyPHP... Ele já traz a versão 5... Para a gente... Tá bom... Então... Vamos lá... Continuando aí... Vamos entender um pouquinho mais... De... Constantes... Outra constante importante... Para a gente aqui... Vamos fazer com o Define... É a constante... Onde me mostra o diretório... Veja bem... É... A constante... File... Ela me mostra... Tanto o diretório... Como o nome do arquivo... É um caminho completo... Mas se eu quiser... Simplesmente saber o diretório... Eu vou usar a constante... Dir... Que é o underline... Underline... Dir... Underline... Underline... Então... Assim como o PHP... Version aqui... Eu estou colocando o conteúdo... Da... Da... Constante... Dir... Dentro... Da... Da... Minha constante... Dir... Para chamar... Basta... É a mesma regra aqui... Ó... É... Pasta... Ou... Diretório... Né... Vou chamar aqui... A dir... E anexar aqui... Também... A essa... String... Então... A diferença do dir... Para o file... Olha aqui... É que o dir... Mostra só o caminho... O file... Mostra... O nome do arquivo... Aqui no mostrou... Tá vendo? Muito simples... Né... Existem outras... Constantes... Tá gente... Por exemplo... Ah... Vamos usar mais algumas... Constantes aqui... Vamos usar direto... É... Sem ter que... Sem definir uma constante... Com o nosso nome... Vamos chamar direto... A... As... Constantes... Os nomes das constantes definidas... Né... Então... Por exemplo... Ah... Eu tenho uma... Uma constante interessante aqui também... Que é a versão do sistema operacional... No qual o PHP está rodando... Então aqui ó... Versão... A versão do... SO... Que é a constante... PHP... Underline... OS... Já vamos colocar um BR aqui... Que nós vamos usar outras... Aqui... Essa constante... Vamos colocar a linguagem aqui... Em PHP... Tá em HTML eu acho... Vamos colocar em PHP... Ah... Não... Achei que ele ia destacar isso aqui... Mas não destacou não... Então essa constante... Ela mostra pra gente... A versão... Do sistema operacional... Então olha aqui ó... Estou usando o Windows 8... Então o INT... Ok... Que é a versão do sistema operacional... Que eu estou rodando... É... O meu... PHP... Ok... Então eu tenho outras... Constantes... Eu tenho a constante TRUE... Constante TRUE ou FALSE... Também são constantes... Tá... Se eu chamar aqui ó... TRUE... Não vou colocar e escrever não... Mas TRUE... É uma constante... FALSE... É outra constante... Ok... Com os constantes verdadeiros e falsos... Né... Essas aí já são definidas no sistema... Eu tenho outra também... A LINE... Também... Uma constante interessante aqui ó... LINE... Ele mostra pra gente... É... O número da linha... Então aqui ó... Número... Da... Linha... LINE... Mais... Constante LINE... Beleza... E mais... Um BR... Ele mostra o número da linha... É... Onde está esse... Esse código... Então ó... F5... Linha 30... Vamos ver se bateu... Aqui ó... Bateu... Linha 30... Certo... Onde eu chamar a constante LINE... Ela... Ela mostra pra gente... O número da linha... Daquele código... Beleza... Então... Essa que é a diferença... De constantes... Para variáveis... As constantes... Nós definimos o valor... E esse valor... Não vai alterar... Ao longo do programa... Ok... A variável... Não... Eu defino o valor... Mas esse valor... Pode se alterar... Ao longo do programa... Beleza... E nós usamos aqui... Nós vimos que eu posso... Criar uma constante... Própria... Ok... Ou posso usar... As constantes... Pré-definidas... Aqui ó... File... PHP OS... LINE... PHP VERSION... DIR... Essas constantes... Pré-definidas... No sistema... No próprio PHP... Tá bom... Pessoal... Beleza... Então... Eu vou ficando por aqui... Essa aula nós vimos... Variáveis e constantes... Esse conteúdo... Extremamente importante... Para a gente... É... Dúvidas... Sugestões... Postem nos comentários... Ou mandem por e-mail... Não se esqueça de clicar... No joinha... Tá... Compartilhe o vídeo... E o canal... Nas suas redes sociais... Beleza... Vou ficando por aqui... Até a próxima aula... Tchau... Tchau...